Angola e o Brasil pretendem estabelecer um acordo para o uso das respectivas moedas nacionais nos pagamentos do comércio bilateral entre ambos os países. O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez o anúncio à saída da audiência concedida pelo Presidente José Eduardo Santos, com o qual analisou o acordo de cooperação. O Banco Nacional de Angola deu luz verde à fusão entre o Banco Atlântico e o Banco Milénio Angola, que tinha sido já publicamente anunciada em outubro de 2015. O novo banco irá chamar-se Milénio Atlântico e será o terceiro maior do sistema financeiro angolano pelo critério de crédito concedido. 33% do seu capital será colocado na Bolsa de Luanda, a Bodiva, e o restante será controlado pelos, até agora, acionistas do Banco Atlântico e do Milénio Angola. Foram transacionados no mercado de dívida pública titularizada um volume de 1.499 títulos em 6 negócios, o que totaliza uma média de 250 títulos por transação. A Unidade de Gestão de Dívida, por intermédio do Banco Nacional de Angola, colocou nesta quinta-feira, no mercado primário de títulos, obrigações do Tesouro indexadas à taxa de câmbio no montante de 4,3 mil milhões de quanzas. Os títulos foram emitidos nas maturidades de 2 e 5 anos, com pesos de 42 e 58%. A Agência Internacional de Energia considera que a atual oferta excessiva de petróleo no mercado tenderá a ajustar-se a uma situação de maior equilíbrio face à procura na segunda metade do ano. A poucos dias antes da reunião de Doha, o Brent, negociado em Londres, desvalorizou 0,77% para 43,84 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam a revelar uma tendência mista. A impulsionar os ativos estiveram os títulos financeiros, com destaque para a banca e a pressionar os das tecnologias. Na Europa, as ações valorizaram pela quinta sessão consecutiva. A puxar pelas bolsas do velho continente estiveram, sobretudo, as empresas de alimentação e bebidas e as farmacêuticas. Amanhã, estaremos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Apoio 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 Apoio